Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse barradinho de crochê, modelo bem simples, tá? Bem rapidinho também de fazer. Eu vou utilizar nele a linha Anne Tex 295, com agulha correspondente de número 1,75 e também vou fazer num paninho de amostra. Bom, pessoal, pra dar certo o meu crochê, tá? E a última carreira ficar no lado certo, eu vou começar nesse lado do meu paninho, eu passo caseado em volta de todo ele, e quando eu voltar aqui, a primeira carreira vai ficar no lado avesso e a segunda já fica no lado certo, tá? Vou começar o caseado aqui como eu sempre faço, tá? Que eu já mostrei pra vocês. Eu tenho até um vídeo onde eu ensino passo a passo, eu vou deixar na descrição desse aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu subo até o cantinho aqui, ó, laço a linha e passo aqui por dentro, faço duas correntinhas e aqui venho, faço um perfuro no meu canto pra fazer um ponto baixo e fixar essas correntinhas, tá? Então, faço duas correntinhas de novo, venho aqui, ó, no mesmo perfuro do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Então, aqui eu sempre vou fazer duas correntinhas e deixo o distanciamento necessário, venho aqui no meu paninho e faço um ponto baixo alongado. Duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário, faço um ponto baixo alongado. Aqui, na lateral que a gente for fazer o barrado, é importante que o número de caseado seja um número ímpar, tá? Independente do número que tiver, só tem que ser um número ímpar pra dar certinho o nosso crochê. Eu vou seguir fazendo aqui o caseado em volta de todo o meu paninho. Quando eu concluir, eu venho aqui mostrar a nossa primeira carreira daí. Concluindo o caseado aqui, então, eu vou andar com ponto baixíssimo até o meu canto, tá? Venho aqui dentro de uma das correntinhas. E também sobre o ponto baixo aqui, ó, no meu canto, pra chegar bem no cantinho, tá? Então, eu viro o meu paninho, subo com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E dentro desse primeiro quadradinho, esse primeiro caseado, eu vou fazer três pontos altos, tá? Lacei a linha na agulha, passo aqui por baixo, busco a linha e trago aqui pra frente. Laço a linha, passo por dentro de dois fios, laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Coloco a linha na agulha, venho, passo aqui por dentro, busco a linha e trago aqui, ó. Laço a linha, passo por dentro de dois, laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Vou fazer mais um ponto alto. Assim, vão totalizar quatro, contando com as nossas três correntinhas iniciais, tá? Fiz isso, agora eu vou fazer doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Laço a linha na agulha, pulo um caseado e no próximo faço quatro pontos altos dentro dele, tá? Venho aqui, ó, um, dois, três, quatro. Fiz isso, subo de novo com doze correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Laço a linha na agulha, pulo um aqui, caseado, no próximo quatro pontos altos de novo. E assim, eu sigo fazendo até o final da minha carreira, tá? Sempre um caseado vão ter quatro pontos altos e um vai ter um intervalo de doze correntinhas. Ele vai ficar assim, solto agora no primeiro momento, tá? Assim, estranho. Mas daí, na próxima carreira, se ajeita, tá? Vou seguir fazendo aqui, conforme eu orientei vocês. Quando eu concluir, eu volto pra mostrar a próxima carreira. Pessoal, concluindo aqui, ó, fiz os três pontos altos dentro do caseado e um ponto alto sobre o ponto baixo aqui, tá? Então, agora, eu vou virar o meu trabalho e eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, aqui, essa correntinha, a gente vai trabalhar dentro dela. Só que a gente vai fazer uma coisa. A gente vai virar ela assim, ó, pra fazer os nossos pontinhos dentro ali. Tu pode virar nesse sentido ou no outro, tanto faz. Só tem que tomar o cuidado pro sentido que tu escolher virar todos pro mesmo lado, tá? Eu vou virar nesse sentido aqui, que eu acho melhor de trabalhar. E daí, feito isso, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, dentro e começo a trabalhar com ponto alto, tá? Eu vou fazer quatro pontos altos agora aqui, aqui dentro. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou subir com quatro correntinhas pra fazer um picô. Três, dois, três, quatro. Venho aqui, ó, no meu ponto alto e faço um ponto baixo pra fechar o picô. Fiz isso, laço a linha na agulha, venho aqui dentro e faço mais quatro pontos altos, tá? Um. Dois. Três. E quatro. Fiz isso, olhem como ficou o nosso crochê. Assim, bem bonitinho, sem fazer correntinha nenhuma, laço a linha na agulha, venho aqui, ó. Tão vendo o lado que eu virei aqui? Vou virar esse aqui pro mesmo lado. Esse cuidado vocês têm que tomar, tá? Virar sempre pro mesmo ladinho. Pra ficar bonitinho, ó, ficar um do lado do outro. Olha, um de um lado, outro do outro. Virei aqui, venho aqui e faço a mesma coisa. Faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Subo com as minhas quatro correntinhas. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. Então, laço a linha e faço mais quatro correntinhas. Quatro pontos altos, perdão. Um. Dois. Três. E quatro. Fiz isso, laço a linha na agulha, pulo pro próximo. Viro aqui a minha correntinha e venho trabalhar aqui dentro, tá? E assim, eu sigo fazendo até o final, conforme eu orientei vocês. O nosso crochêzinho, ele vai ficando assim, ó. Olhem que gracinha. Dou aquela viradinha aqui e continuo trabalhando aqui, tá? Eu vou concluir aqui. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. No finalzinho, quando tu fizer o último assim, três correntinhas e ponto baixo sobre o último ponto alto, tá? Eu vou fazer aqui, na verdade, eu vou terminar aqui pra mostrar daí pra vocês o final e como ele ficou. Já volto. Pessoal, concluí aqui. Eu terminei com um ponto alto aqui, ó, no último, na terceira correntinha do nosso primeiro ponto aqui. Pra igualar a esse início aqui das três correntinhas, tá? Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. E obrigado por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.